Fala pessoal da Ferrovia Minas Rio, tudo bem com vocês? Quando você ouve falar em translado, logo vem à cabeça aqueles translados magníficos da MRS, da Romo, com aquelas locomotivas brilhando e tinindo de novo, não é mesmo? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o translado da Rota do Calcário. Nós estamos aqui esperando o trem chegar e esse trem está com os novíssimos vagões usados que serão utilizados aqui no corredor. Então bora lá? Ah, então já se sente, se acomode confortavelmente aí na poltrona ou onde estiver e vem com a gente. E é isso aí pessoal, estamos aqui no quilômetro 426 da Rota do Calcário, aqui perto da reta da Granja, estamos na estrada do Machado e o trem está chegando aí. Então vamos ver que trem que é esse aí, espero que seja um trem bacana, né? Eita, vai, que bagulho é esse? Ah, o HPD novo! Então bora seguir esse trem aqui Vamos lá na estação Vamos lá 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 Vamos lá